A sanidade mental do ex-deputado federal Roberto Jefferson do PTB chegou ao nível do extremo e mais baixo nível da violência política brasileira. O ex-deputado federal do Rio de Janeiro estava na sua casa, estava cumprindo prisão domiciliar quando agentes da Polícia Federal chegaram para cumprirem o mandado de prisão devido a acusações envolvendo disseminações de fake news. O resultado, Roberto Jefferson atirou contra a equipe da Polícia Federal. Um dos agentes da PF está ferido. Até agora não se sabe que gravidade este agente foi ferido. O carro da equipe da Polícia Federal também foi alvejado a tiros pelo ex-deputado que era apoiador de Luiz Inácio Lula da Silva, foi ele no período de escândalo do Mensalão que divulgou o esquema para todo o Brasil e recentemente ele vinha apoiando o atual presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Roberto Jefferson estava cumprindo sua prisão domiciliar quando houve uma determinação de mandado de prisão. Roberto Jefferson teria usado as redes sociais para agredir verbalmente a ministra do STF, Carmen Lúcia, associando o trabalho dela a um ato de prostituição. O ex-deputado também atacou os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, chamando de censura o ato que foi feito contra a jovem Pan News, porque estaria sendo acusada de disseminação de notícias falsas em relação às eleições. Portanto, Roberto Jefferson perdeu totalmente o controle. Essa é a realidade. Roberto Jefferson recebeu a tiros uma equipe da Polícia Federal que estava indo cumprir um mandado de prisão. Ele que cumpre prisão domiciliar e esse mandado de prisão teria relação com os atos de disseminação de fake news por parte de Roberto Jefferson, além de ameaças a ministros do STF, como, por exemplo, o ato de xingamento que ele fez contra a ministra do STF, Carmen Lúcia. Nós voltaremos a qualquer momento com novas informações, a cobertura completa daqui a pouco, no Domingo News. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho